Então fala galera, mais um vídeo para o canal Discovery Cyber, que é a máquina da natureza E no vídeo de hoje, vou fazer um vídeo que faz parte de mais um dos vídeos da operação que a gente está fazendo aqui no Mato Grosso Está sendo eu, um cara de Minas, desbravando o Mato Grosso e tentando aprender as técnicas aqui da galera E no vídeo de hoje eu estou com um Tiger aí, beleza? Aqui no tablado dele, ele tem um tablado aqui no Rio Telespires Aqui está o Telespires, aquele represado, então a água corre bem devagar Beleza? E olha aqui que da hora, mano, aqui é a selva amazônica, né mano? Aqui faz parte da Amazônia legal, as cobras aqui nesse pântano E agora, Tiger, a gente vai mostrar para a galera como que a gente vai tirar a isca para pegar o trairão Beleza? Eu vou precisar de você agora para mostrar isso aí para a gente Só que quem já está aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações E muita ação de Tiger Ô Tiger, qual o tipo de ambiente que a gente vai procurar aqui quando vier no Telespires para achar o trairão? Na verdade, depende muito da época, né? Nós conversamos bastante com outros pescadores, de repente nós mesmos encontramos o ponto que ele está E normalmente ele vai estar subindo agora para reproduzir, agosto, setembro é o mês do trairão no Mato Grosso Certo, próximo de vegetação, na beirada, no meio do rio? Onde você acha mais fácil? Nessa região aqui é um pouco mais diverso, depende a região que você está pescando Tem região que ele vai estar sempre na entrada de uma sanga de água, um rio pequeno Exatamente Aqui ele é um pouco mais diverso, porque alagou, então a gente tem que achar o ponto que ele Entra dentro do alagado para o córrego Às vezes o córrego está lá em cima, mas está tudo alagado e ele entra por um local, nesse local que a gente encontra É porque o Telespires aqui, ele é represado, então galera, ele não tem uma dinâmica muito de rio Ele parece mais uma represa que a água corre devagar Então agora o Tiger vai mostrar para a gente como tira o filézinho para usar de isca aqui para a peça do trairão O filé, pessoal, separa a cabeça, separa o rabo e aí tem que ser alguma coisa muito boa para ele poder comer Porque aqui tem muita isca, então o que eu estou fazendo aqui é separar realmente o filé A parte do espinho está aqui, e aí você separa dois filés aqui Feito isso, até inclusive a gente escama Quanto mais limpo para ele, melhor Porque o peixe, nós temos a impressão que ele analisa a dificuldade de se bocar isso aqui Feito isso aqui, nós vamos iscar ele no estilo chamado furadã Que é bateu a boca, morreu Acompanha o couro aqui Saiu ali, pronto Só isso, só isso Bateu a boca, morreu, o filézinho Show, hein, cara Prontinho aí É uma iscagem bacana aí, que eu já usei várias vezes Tem gente que não usa, porque fala que enrosca Mas é só jogar e largar quieto, né É isso aí Galera, então depois dessa aula que o Tiger deu para a gente aí Vamos então para a água em busca do trairão Muitos peixes habitam nesse ambiente que a gente está indo agora Que é a barra de um afluente aqui do Telespires Então tudo pode acontecer na noite de hoje Mas o foco é o trairão Então vamos aí, acompanha aí Já falei para se inscrever, mas se inscreve de novo aí Curte o vídeo, porque dá maior trabalho fazer esses vídeos para vocês Beleza, então acompanha aí Muita ação de peixe Começou o show, Tiger Ai, um tanto de peixe morto Não, não Machuque ele, Tiger Está tomando Tirar o cu, meu amigo Aquela vara branca podre sua vai explodir Tá bom, o batman não, por favor Tá bom, Tiger, pode bater, Tiger Tiger, fala de bandeira Escapou Uai, mano, é lógico que escapou, velho Você fisgou ele dez vezes, mano Você é louco Dez o que, mano? Que isso? Dez vezes ficando louco foi trinta É, meu amigo Agora o peixe engrossou aqui Nossa, que peso está aí Solto do lado do barco É que você está loucão, mano Você está de grau Você não está conseguindo pescar direito De grau Estou vendo, mano Você está loucão É, caralho Quando o peixe pegar de novo Você vem aqui e pega na minha vara E tira o peixe Você não está loucão? Não Tá, você falou que não é para mim mais ficar sentado É, ué Pesca e pega Daí o peixe Você consegue bater nele Uma cachorra Caralho Nossa Que tamanho de cachorra, Tiger Nossa, cara Essa é grande, meu amigo Senhor do céu Toma essa cachorra Caramba, mano O meu, meu piau O peixe está grosso, meu amigo O peixe está grosso O peixe está grosso Aí que tamanho de nave A joelha chora A joelha chora É essa hora que a gente vira Um vídeo em uma página Famosa de pesca Nossa, ele é grande, cara Ufa Até que enfim Galera Quase certeza Quase certeza Deu estar com um pirarucu agora Beleza Ele passou embaixo De uma pauleira aqui E ele está ali, ó E o Tiger Vai entrar para tirar ele Mano, operação Operação sinistra Sinistra O que a gente está fazendo aqui O peixe está cansado Se ele for um pirarucu Ele precisa do ar atmosférico Raso Tiger, faz história, irmão Faz história Ele precisa do ar atmosférico Ele precisa respirar Só acha a minha linha E a gente vai fazer história Dá umas forçadinhas Para ver se mexe o palo Viu? Mexeu? Está sentindo ele brigar ainda? Demais a conta Não estou sentindo a linha Vou andar aqui para ver se eu quero ver Você vai sentir a linha, mano Ele está aí Opa Ele soltou Soltou Eu não sei se é a isca Se ele veio para cá Estourou Ele estourou a linha Sozinho Estourou Tiger Perdei meu pirarucu Galera, que dó perder esse peixe, mano Mas acontece Acontece O Tiger Deu o melhor dele, mano Quando eu vi a vareta mexendo Eu falei É ali, cara Quando eu vi que dava pé Então Tinha que ter caído para lá logo Mas saber, né? A gente estava procurando ali Que ele estava andando, né? Mas ele pirarucu mesmo Tá bom, galera Não vamos desanimar Vamos continuar o jogo Tiger, deu um show aqui hoje Meu peixe está aqui Pico? Não ficou Mano, o meu está pego Ué, por que esse peixe? Pega aí Essa vara Me dá a sua Acho que eu seguro aqui A sua vara O seu aqui está Está ainda nela? Está, está pego Eu acho Não sei Eu estava te ajudando aqui Acabei não ver Meu Deus do céu Quebrou a vara Quebrou Mano, e agora? Manda ver O peixe está correndo, tá? Machucou? Não sei Se minha cara não estiver sangrando Não está Mas eu peguei ele Tá, porra Escapou Não está aqui ainda Está aí Vamos ver se você tem a habilidade mesmo De tirar um peixe Desse jeito Vem aqui Passa por cima de tudo Que vem aqui no banco de trás Vai lá, vai lá Vara podre, velho Vara podre Não sabe Fizgar um peixe Não fica Tira ligeiro aí do motor Deixa eu pôr aqui Deixa eu pôr essa vara aqui Calma aí Tá brigando? Minha cara está sangrando? Não, mano Nem fez marca Assim, de vermelho Porque você já está vermelho do sol Nossa, cara Depois eu te... Está sangrando muito? Não Deixa eu filmar aqui O que aconteceu no seu rosto Olha aqui pra cá Deixa eu ver Deixa o pessoal ver Não está sangrando Deixa eu ver Como é que está meu rosto? Está sangrando? Não está sangrando Desculpa Eu não gosto de rir de antemagicada Mano, se eu não estou cego E não está minando sangue Para mim está bom Não está minando cego Está doendo para caralho Não está minando cego Pode rir ou você grila se rir? Não, se não está sangrando Não, não está sangrando Pode rir? Meu Deus, cara Bota o seu BC aí Bota o seu BC Caraca, velho Você quebrou a minha vara Vara ruim, mano Como que é uma vara Quebrou enfisgada, velho? Nossa, nunca quebrou Pode dar um micro cutucadinho Ele soltou Pegou Está com ele A hora que você mandar Eu vou bater Só não demonstra Para ele que você está com ele Posso bater nele? Pode Você está comendo Pode bater Pode ferrar Ó, você vai ferrar Com a ponta da vara Para baixo Puxando para lá Porque ele está de perto Da hélice do motor É, eu tenho que ferrar para baixo Eu não gosto Faz aí Nós vamos ter outra oportunidade Vai Bati Olha o tamanho dessa nave É muito grande Olha o tamanho dessa nave Nossa, Tiger Ele é grande demais Ele é Gigantesco Olha que tamanho de trairão, cara Grande mesmo Parabéns Obrigado, mano Sempre quis Ver você pegar um desse Cadê o Passaguá? Está aqui no marco? Tá Está aqui comigo Calma que eu vou passar o Passaguá nele Nossa, Tiger Do céu Claro, cara Quando eu te garantir que você ia pegar um desse Uou Eu não estava brincando Ô, Tiger Cara, passou o Passaguá, mano Não sei como Você não ergueu o Passaguá? Não, não sei como Você só não ergueu ele Não vai perder Comigo você nunca perde Só ganha Então passa agora Deixa pular Que isso é uma beleza Nossa, que nave Que nave, Tiger Que nave Que nave de traíra Que nave Nave, 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 nave Gigantesco, hein Parabéns É o trairão da sua vida, meu irmão Obrigado, irmão Que nave que a gente pegou agora, cara Valeu ou não valeu a pena? Nossa É ele, mano É ele Que a gente estava atrás Aumentar um pouquinho a iluminação Nossa Tiger do céu Acertamos, cara Pegamos ele Ó Nossa Tá saindo um sanguinho ali Que é normal Que fez um ferimentozinho na boca Tá, mas é Meu amigo Já vai ser solto Olha aqui, ó A isca Seguindo, velho Ali, ó Muita som de pê Adrenalina Tá aqui Da hora, mano Então, galera Já conseguimos a missão Pegamos o trairão aí Do Telespires Olha que lindo É uma nave, né A régua tá aí, Tiger Se quiser Deixa eu ver Se eu tô aqui Acho que tá aqui Eu consigo Medir pra vocês Rapidinho Pra poder ver o tamanho Tá junto Aí não vi quanto ele mede Mas ele é de Uns 70 e pouco Pode pôr lá Que eu vou puxar aqui 74 Então, galera Vamos fazer a soltura Do trairão De 74 Tá cansadão Ah, pegamos Perfecto